Então tá, sempre ela demora, demora um pouquinho pra aparecer, mas daqui a pouco aparece. Hoje não é dia de sair de casa, por causa do coronga. Vamos voltar pra aula agora. Número 2, todo mundo finalizou? Nenhum dia de sair de casa. Mãe, minha irmã, tinha... Vamos ali na sua avó. Gente, vamos lá. Não, eu vou finalizar dois, o negócio caiu. Eu não tô conseguindo ver. Nem, eu também não. Finalizaram o exercício, oi? Vamos ativar a edição aí, vamos lá. Vamos, vamos, vamos para o 3, então. Vou explicar o 3. O professor, eu não peguei a centena. Não precisa. Não peguei tudo do 2. Tá, mas tá na tela, ela vai aparecer. Só um minutinho que daqui a pouco ela volta. Eu só vou explicando a 3 pra quem já terminou a 2 e já começar, pra não ficar atrasado. Número 3. Com base na informação a seguir, verifique quais das alternativas apresentam um número múltiplo de 17. Então, ali, ele pegou um número, multiplicou por 17 e achou um resultado, que é 84.063.861, certo? Estão vendo lá no retângulo verdinho o resultado? Aí, a letra A, 84.063.895, não é isso? A letra A, eu vou pegar só o finalzinho, 895. Ele é maior que 861, que é o final lá do retângulo verde, certo? Estão vendo? Sim. Então, se ele é maior, e nós estamos falando de 17, você vai diminuir. Vai pegar a calculadora que eu pedi pra vocês, pega a calculadora, pega esse valor e diminui 17. E vê se chega nesse resultado que está lá no quadradinho. Vamos lá. Pega lá o resultado. Não, não chega. Então, faz mais uma vez. Pode fazer mais de uma subtração. Na segunda chega. Foi nada. Gabriel, você vai pegar o número da letra A, todo esse número aí, e vai diminuir 17, menos 17. Aí, o resultado, se não chegar lá no que está lá no retângulozinho verde, você diminui por 17 de novo. Quem que falou que na segunda chegou? Eu. Eu? Eu. Fizeram? Todo mundo conseguiu? Sim. Aí, faz a mesma coisa com a letra B. A letra B, o número é maior ou menor? Maior. Se ele é maior, você também vai subtrair. Vai subtrair pra ver se chega a esse resultado. A letra C, o número é maior ou menor? Letra C, ele é? Maior ou menor? Menor. Letra C é menor? Olha o final, oitocentos e dezessete. Ué, igual? Não, gente. Olha o final, oitocentos e dezessete. O outro é oitocentos e sessenta e um. Ah, menor, né? Todo mundo conseguiu pegar dois, né? Vou colocar três aqui pra quem não entendeu. Nós vamos somar ou subtrair 17 ao número dado. Então, a letra A, eu peguei o número lá da letra A, diminui dezessete, que deu esse resultado aqui. Depois, não chegou no valor que eu queria. Então, eu subtraí dezessete de novo. Aí, chegou... Professor, o seu áudio tá travando. Esse... O que é? E aí, chegou ao fundo. E aí... Obrigada. Chora. Chora. Estou ouvindo, gente. Eu vou ter que colocar o celular para carregar. Coloca ele para carregar, mas continua usando. Não dá, aí não carrega. Mas você vai ficar sentenciada. O pesador estragou o meu original. Vamos lá. Está acabando a aula? Está acabando, né? Está mais ou menos. Tem uns 20 minutos ainda. A letra A... A letra A, então todo mundo entendeu. Ficou ok. A letra B. O que nós temos que fazer na letra B? Somar ou subtrair? Subtrair. Subtrair. Botei subtrair, não deu certo ou não? Subtrair. Não. Não deu, não. É falsa. Então a letra B é falsa. A letra C, somar ou subtrair? Professora. Oi. Tem que colocar no canto se é verdadeira ou falsa? Pode marcar na postilha mesmo. Se for verdadeira, você marca um x, e a falsa marca na frente aí na postilha mesmo. Verdadeira ou falsa. Certo? Professora. Oi. Mas se for falsa, não precisa colocar os números? Não. Não precisa. Não? Não. E a letra C, verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa, né? Também não chega no valor. É falsa. Gente, se vocês pegarem só os números e somar, também dá certo, né? A letra D, verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa. Falsa também. A D, e a E? Falsa também. Falsa também. A E? Não. A D é falsa. Não, é verdade. A E é verdadeira. Se você somar 844, que é o final, com 17, vai dar 861, que é o finalzinho lá. A letra E é verdadeira. A e a E são verdadeiras. Prouxe, mas... Hã? Prouxe, mas em todas tem que fazer a conta? Em todas tem que fazer a conta? Pega só o finalzinho, Ana. Ó, por exemplo, a letra E, 844. Se você somar 844 mais 17, vai dar quanto? 7 com 4, 11, vai 1. 6, 861. Só os três últimos. Dá certo. É verdadeiro. Então, a A e a E são verdadeiras. Tranquilo essa? Não. 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 Ah, sei. Corrido. Pera lá. Calma. Muita calma nessa hora. 456 é o dividendo. Vou colocar aqui, pera. Vamos voltar. É tão fácil olhar lá na apostila, né? Mas é mais fácil falar que não entendeu, né? A gente tá vendo, só que a gente não tá ouvindo. Tá ouvindo sim, porque se eu perguntei e você me respondeu é porque ouviu. Não, professora. Não, é porque a gente não tá ouvindo direito, professora. Tá travando. Mas é a internet aí. Ó, mas estão vendo aqui? 12 vezes 37 mais 12 igual a 456. Dá pra entender agora? Sim. Aí, o que que é esse primeiro? Olha lá na apostila, no finalzinho do retângulo cor-de-rosa. Tá escrito lá. Divisor vezes quociente mais resto igual a dividendo. Viram isso lá? Então, esse 12 primeiro aqui, o que que ele é? Divisor. O 37, o que que ele é? Pode falar. Quem me chamou? Ninguém. Então, ó, esse primeiro 12 aqui, ele é o divisor. O 37 é o quociente, esse 12 aqui é o resto e o 456 é o dividendo. Tranquilo até aí? Sim. Aí, eu coloquei lá. Se o 456 é o dividendo, então é 456 dividido por 12. Igual a 37, tem como resto 12. Será que aqui, ó, eu posso ficar com 12 de resto se o meu divisor é 12? Posso? Não. Não posso. Então, na letra A é isso que vocês vão escrever. Letra A. Não. Pois o resto não pode ser igual ao divisor. Entendeu, Murilo? Já escreveu? Tô. Então, a letra A é... Não, pois o resto não pode ser igual ao divisor. Eu já estou dizendo... Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Ué, professora, é porque Vai alterar alguma coisa Se o quociente for igual ao resto? Vai ficar como essa divisão? 456 Dividido por 37, não é? Sim 456 Dividido por 37 Que vai dar 12 Vai dobrar o que de resto? Ponto 3 Não, eu sei na calculadora Mas aí sobra 444 Estou fazendo para sobrar o resto mesmo Vai dar 2 1 Vai dar 112 Vai dar 12 o resto, né? Uhum Tá bom 410 Dividido por 37 Dá 12 Sobra 12 de resto Igual está aí Acho que vai dar Para fazer 5, né? E está 5 Entendi Fala de novo Acho que vai dar só Para fazer até 5 Ah, não Vai começar a hora 10 minutos Fazer só um exercício Em 10 minutos Terminaram a 4? É porque falta 5 minutos Eu sei Não, 5 não Ah, foi aqui Para acabar a aula, né? Ah, tá Achei que era o tempo Achei que era o tempo Eu estou contando o tempo Do Zoom Tem problema A gente faz Tem tarefa? Tem tarefa Eu voltei a pauta, Gabriel Você não copiou a pauta Quando eu voltei? Não consegui Não Não consegui completar totalmente A pauta? Vou voltar então Para você Espera aí Deixa eu tomar Só voltou o negócio de chegar Tá Põe até a página 5 Então, já que você vai arrumar aí Cochilha 2 até 5 Tarefa no CA Página 4 Quem chegou depois também Completa a pauta aí, tá gente? E a capinha Quem não colocou a capinha Tem que pular a folha Para colocar a capa Letra A É possível que o dobro desse número Seja divisível por 3? Pensa lá Tem um número escondido Atrás desse dedinho aí Será que o dobro desse número 26 26 2 mais 6, 8, né? É Diz pro cara tirar o dedo dali, professora Tá atrapalhando Tira o dedo Tira o dedo Não tá deixando você ver o nome, né? É É Que engraçado, né? Engraçadão Moleque Nesse cara Fica atrapalhando vocês, né? Tô tentando fazer uma conta Embaixo que a tampa é meu número Eu acordei e fui tirar a aula Então vai lá, Gabriel Vou comer Tchau Livre meeting Tchau